Fala pessoal, blog anti-D&D, segunda parte da nossa quest pela mesa digital. No último vídeo, se você não viu, assiste lá primeiro pra você ver. Eu contei um pouco da história das mesas digitais. E hoje eu vou mostrar pra vocês os setups que os jogadores estão fazendo, como eles estão montando suas próprias mesas digitais. Basicamente existem dois métodos. O primeiro método é o método de embutir uma TV de LCD ou de LED dentro de uma mesa. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa aqui é uma mesa que o cara fez com uma TV de LCD. Você tá vendo? E basicamente o que ele faz aqui é simplesmente colocar a imagem do mapa. Só que, o que acontece? Essas mesas, elas não tem superfície touch. Então, existem algumas soluções que você pode fazer. A primeira solução é essa que ele tá fazendo. Ele tá usando um marcador. Tem um LED aqui em cima, você tá vendo? Esse botão, ele acende esse LED. Você não vê o LED aceso porque é um LED infravermelho. Então, ele usa isso como um token. E aí, no teto, existe um método pra você reconhecer isso. Ou com o controle do Wii, que ele tem uma câmera dentro que detecta o infravermelho. Olha lá. Aqui na imagem, você tá vendo ele apertar porque a câmera enxerga o infravermelho, mas a olho nu você não vê. Ou com uma webcam no teto. Existem programinhas que fazem isso. E existe, inclusive, hoje, um sistema que você compra pronto, que é um detector, tipo uma câmera no teto, que você sincroniza ela e ela detecta. Ele vai mostrar aqui como que ele faz para detectar os tokens aqui na mesa. Por que que ele faz isso? Por que que ele não bota simplesmente a miniatura? No caso que ele tá usando só pra isso, porque não tem um software específico pra isso. Porque, geralmente, as pessoas colocam em cima da tela de LCD uma folha de acrílico, plexiglass, pra não arranhar a tela conforme você vai mexendo nela, entendeu? Pra não arranhar essa tela. Só que... Olha lá, ele tá mostrando aqui, ó. Isso aqui chama-se efeito parallax. Tá vendo que você... Dependendo do ângulo que você olha, a miniatura não fica dentro da grid, porque ela tem um espaço entre ela e a tela. Tá vendo? Se você olhar de um determinado lugar, jogadores vão ver fora do grid, e aí você vai atrapalhar a jogabilidade. Você consegue ver que ela tá flutuando, porque tem um plástico em cima, tá vendo? Então esse é o principal problema da TV. Você usar ela. Se você usar a miniatura diretamente em cima dela, você vai ter o efeito parallax. A não ser que você coloque a miniatura em cima da tela mesmo, e aí vai eventualmente acabar riscando a tela. Se você for rolar dado em cima da tela e etc. Aí aqui ele tá mostrando isso aí. Aqui ele tá usando tokens virtuais ativados por aquele sisteminha. Só que aqui, o que ele tá usando, na verdade? Ele não tá usando uma tela de LCD. Ele tá usando um projetor. Muita gente tem feito mesa com projetor. Qual que é o problema do projetor? Aqui ele tá mostrando como que ele faz pra ativar, pra criar o fog of war. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Aqui ó, o projetor ele é usado colocando um espelho a 45 graus no teto. E aí ele projeta para baixo. Fica legal? Fica. O problema do projetor é que pra você enxergar ele, você tem que jogar praticamente no escuro. Você tem que diminuir a luz da sala. Tá vendo que ele tá no escuro? E é uma droga ler ficha no escuro. Entendeu? Você não consegue ver às vezes o rosto dos outros jogadores que você tá interpretando. Então eu não gosto do projetor. Existe uma outra maneira de fazer a projeção sem ser pelo teto. Que é fazer por baixo da mesa. Mesma coisa, com um espelho. Colocar o projetor embaixo da mesa. O problema é que você precisa de uma... A mesa tem que ter uma superfície específica. Uma superfície especial pra retroprojeção. Que não fica tão barato construir. Aqui eu achei esse vídeo muito legal dos caras montando uma mesa com uma tela de LCD. Na minha opinião, hoje, o melhor setup é com o LCD. Entendeu? É com uma tela de LCD ou de LED. Uma TV. Tá vendo? Os caras estão montando. Tem um buraco específico dentro da mesa. Só que o cara fez o quê? Uma mesa grande com um buraco pra dentro pra colocar... Deixa eu ver se tem alguma coisa ou não. Não tem. Aqui ela pronta. Mas é como se... Aqui tá... Você vai entender. Como que se faz isso? É colocando um buraco com um espaço pra ventilação dentro. Aí, dependendo do tamanho da tela que você vai usar, você vai fazer o buraco. Aí a mesa vai ficar mais ou menos. E aqui ele tem um tampo em cima. Que é pra poder fechar a tela e você jogar outros jogos sem ter que manter a tela ali. Mais ou menos igual eu tenho na minha mesa que depois eu vou mostrar o meu setup como eu estou fazendo. Bom, basicamente isso aqui que eu queria mostrar. Esse aqui eu tô mostrando pra vocês como funciona a projeção. Usar o projetor pra você ver como que fica ruim você ter que jogar no escuro. Vamos ver, ó. Olha lá. Aqui, ó. Vou pausar. Aqui tá no claro. Você não vê bosta nenhuma. Além de que quando você coloca a mão pra mexer, você cria sombra na projeção. Olha que droga. Aí, beleza. Apagou. Ficou bonito, né? Só que você não enxerga ninguém. Não enxerga a sua ficha. Projeção, pra mim, não é uma opção. Tá vendo? Olha o braço do cara no meio aqui. As miniaturas fazendo sombra. Sei lá. Não me agradou. Depois nós vamos falar do software. O projetor tá no teto, tá no canto ali e um espelho a 45 graus projetando para baixo. Aqui eu quero mostrar pra vocês alguns setups pra vocês terem uma ideia de como que fica, né? Esse aqui ele colocou o projetor direto virado pra baixo. E olha que trambolho do cacete. Quero mostrar outro pra vocês. Ó, ficou bonito, mas completamente escuro. Aqui não, aqui é uma TV de LCD. Aqui tá escuro. Antigamente, as TVs de LCD tinham um problema muito grande, que era o ângulo de visão. Mas hoje em dia, praticamente, o ângulo de todas as TVs permite usar ela deitada na mesa. Basicamente, é isso que eu queria mostrar pra vocês. No próximo vídeo, eu vou mostrar o meu setup, como que eu estou usando. E mais pra frente, nós vamos falar do software. Como que é feito pra interagir essa mesa, sendo que não existe software específico pra mesa. Isso fica pros próximos vídeos. É isso aí, pessoal. Um abraço. Passa pros amigos. Quem tiver... Ah, outra coisa, hein? Quem tiver ideias, por favor, quem manjar do negócio, vamos entrar em contato. Vamos se esforçar pra fazer... Pra gente criar um projeto de mesa digital que seja funcional. Quem entender do assunto. Acredito que, conforme quanto mais gente vai vendo esse vídeo, essa série, muitas pessoas que tenham conhecimentos específicos de hardware, de software, que vão poder ajudar a gente a criar a mesa digital perfeita. Depois nós vamos traçar as metas. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. um